Como transformar uma camisola masculina em um vestido muito feminino e um vestido caicai. Peguem em uma das mangas e cruzem-na à frente para a prenderem por dentro da gola. Puxem o máximo possível para conseguirem o efeito traçado à frente. Peguem na outra manga e façam o mesmo com ela, puxando o máximo que consigam. Assim terão uma camisola masculina transformada em vestido ou túnica feminina, ideal para, por exemplo, uma saída na praia. Espero que tenham gostado deste vídeo e da minha dica. Subscrevam o canal Uncomo, vejam os nossos outros vídeos e acompanhem-nos em www.uncomo.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho